Música Paparazzi, paparazzi Música 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 Para que tá feia Música 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 O que você mora? Sim! O que você mora? Que o meu nome é! Tudo da minha barriga, eu estou gostando! Boa noite! Boa noite! Que lindo! Vai entregar o filho! O que você está fazendo? O que você está fazendo? A gente vai fazer o meu trabalho! A gente vai fazer o meu trabalho! O que você está fazendo? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Han gota! Ele tem que ser! Han g lately! Han gavó! Han gavó! Han gavó! O que você está fazendo? O que você está fazendo? A gente vai aprender! O que você está fazendo? Música 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 Música